E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer, fazendo desafio, lembrando que isso é só uma brincadeira, já vai se inscrevendo aqui no meu canal e deixando o seu gostei, bora para o vídeo. Um ouro, se inscreva no canal e deixe seu gostei e me siga no meu estragão. Desafio da característica. Uau! Uau! É isso aí! Uau! Uau! Então, é isso! Até fim! Tchau! 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 Tchau!